Olá, eu sou Kura Murakami, sejam todos bem-vindos. O vídeo de hoje, mês de junho, o que semear e plantar são nas flores, né? Então, nós vamos aí dar um espaço aí para as flores, para a nossa horta, para o nosso jardim, porque as flores são muito importantes e são benéficas para a nossa cultura. Algumas flores servem para atrair certos insetos, que são benéficos para atacar algumas das pragas da horta ou do jardim, e outras servem como repelente dos insetos nocivos para as culturas. E outras também servem como ímãs para as pragas, em vez de se concentrarem nas culturas, elas vão focar aí nas suas flores preferidas. Então, vamos aí espalhar flores pela horta e também pelo jardim. Vou passar aí algumas listas do que se pode semear e plantar de flores, né? Amores perfeitos, escravos, cosmos, manjericos, maravilhas, verbenas, miosotes, girassóis, gipsofilas, goivos, céssias e trepadeiras. Mas também é bom aí descobrir, né? O que funciona melhor na sua horta e depois será mais fácil escolher as flores que sejam comum na sua zona. Isso facilitará e muito a vida dos insetos. E as flores aí são ótimas para atrair os polinizadores, porque eles são importantes, né? Para fazer aí a polinização da nossa horta, porque tem algumas plantas que necessitam, né? Desses insetos para fertilizar aí as flores de feijões, tomates, ervilhas, pepinos e, claro, todas as culturas que dependem aí da polinização para se produzirem. Então, é importante manter aí um espaço, manter um canto da nossa horta, do nosso jardim para as flores. E, claro, quanto maior for a diversidade, né? Das flores, maior será aí o número de insetos aí, tanto na parte de polinização para repelir as pragas. Então, temos cá na nossa horta este ano, né? Eu investi um pouco mais nas flores e também na diversidade das flores. Tenho aprendido, né? Com experiência. Quando iniciei a horta, eu não, assim, não dei muita preferência as flores, mas já faz quase três anos que eu faço horta. Então, estou a investir nas flores também. É também importante ter flores com diferentes épocas de floração, porque assim a horta, o jardim, vai ter flores aí desde a primavera até ao outono. Então, a horta vai ficar protegida. Então, cá está uma capuchinha, que foi atacada pelas lagartas. Pelo menos assim, tem a minha couve, né? Eu gosto muito, intacta. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigada! Beijinhos!